Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o ministro das cidades, deputado Bruno Araújo, acabou de fazer uma exposição rápida aos parlamentares do nosso partido do PSDB sobre a situação que ele encontrou no Ministério das Cidades, nos vários aspectos, nos vários setores, saneamento, mobilidade urbana, Minha Casa Minha Vida, CBTU, mas eu vou focar rapidamente sobre a situação do programa habitacional do Ministério das Cidades, a grande vitrine, entre aspas, dos governos petistas, a grande vitrine que foi utilizada nas eleições de 2014, na eleição de 2010 e qual a situação que vem acontecendo de alguns anos para cá. E vou falar um pouco e rapidamente de alguns números, senhor presidente, para mostrar o quanto o programa serviu de escada eleitoral, serviu para enganar, criando expectativas que não foram cumpridas, deixando um rombo em termos de orçamento, que demorará vários anos para ser corrigido e, pior, deixando um rombo de decepção, de desesperança para milhões e milhões de brasileiros que aguardam a sua moradia. Vou dar um exemplo, senhor presidente, sobre o que é que foi contratado a evolução anual de quantidades de unidades habitacionais contratadas pelo programa Minha Casa e Minha Vida. Em 2012, senhor presidente, foram 300 mil, antivéspera da eleição. Em 2013, 400 mil pré-ano eleitoral. Em 2015, aliás, em 2014, chegou a 150 mil, porque era um ano eleitoral, não era possível contratar mais. Quando chegou em 2015, que já tinha passado a eleição, quantas unidades habitacionais foram contratadas no Brasil, senhor presidente? Zero. Zero. Nenhum contrato.